Eu de repente vi, surge no meu caminho O amor tão lindo assim e cheio de carinho Dentro de mim vivia tamanha solidão Mas expulsei de uma vez do coração Agora dá tristeza, não resta nem lembrança É um mundo de amor, cheinho de esperança Agora é só cantar paz no meu coração Adeus tristeza, adeus solidão Adeus tristeza, adeus solidão Eu de repente vi, surge no meu caminho O amor tão lindo assim e cheio de carinho Dentro de mim vivia tamanha solidão Mas expulsei de uma vez do coração Agora dá tristeza, não resta nem lembrança É um mundo de amor, cheio de esperança Agora é só cantar paz no meu coração Adeus tristeza, adeus solidão Adeus tristeza, adeus solidão É seu grau, quando chega aquele amor tão esperado A gente só tem que dar adeus A solidão E eu não sei, herói, eu não sei Agora dá tristeza, não resta nem lembrança É um mundo de amor, cheio de esperança Agora é só cantar paz no meu coração Adeus tristeza, adeus solidão Adeus tristeza, adeus solidão É um mundo de amor, cheio de esperança Mais um programa na televisão O dia amanheceu, não consegui dormir Eu tenho medo de sair de casa Você me procurar e eu não estar aqui O telefone maldito não toca E se uma hora toca é alguém por engano Eu só queria poder te encontrar Pra poder te falar o quanto eu te amo Não deixe outro homem tocar você Você pode gostar e esquecer de mim Volta depressa, amor, tô com ciúmes Eu não me acostumo sem você aqui O dia passa o coração vazio A noite eu sinto frio, sem o seu calor Os meus amigos me chamam de louco Estou morrendo aos poucos Já não sei quem sou Em minha cama sobra um travesseiro E sentindo o seu cheiro eu acabei pecando Eu só queria poder te encontrar Pra poder te falar o quanto eu te amo Eu só queria poder te encontrar Pra poder te falar o quanto eu te amo Não deixe outro homem tocar você Você pode gostar e esquecer de mim Volta depressa, amor, tô com ciúmes Eu não me acostumo sem você aqui Não deixe outro homem tocar você Você pode gostar e esquecer de mim Volta depressa, amor, tô com ciúmes Eu não me acostumo sem você aqui O dia passa o coração vazio A noite eu sinto frio, sem o seu calor Os meus amigos me chamam de louco Estou morrendo aos poucos Já não sei quem sou Em minha cama sobra um travesseiro E sentindo o seu cheiro eu acabei pecando Eu só queria poder te encontrar Pra poder te falar o quanto eu te amo Eu só queria poder te encontrar Pra poder te falar o quanto eu te amo Não deixe outro homem tocar você Você pode gostar e esquecer de mim Volta depressa, amor, tô com ciúmes Eu não me acostumo sem você aqui Não deixe outro homem tocar você Você pode gostar e esquecer de mim Volta depressa, amor, tô com ciúmes Eu não me acostumo sem você aqui Volta depressa, amor, tô com ciúmes Eu não te amo São treze quilos sobre o seu peito E várias notas pra executar Tantos segredos, esconde um teclado Só quem conhece pode revelar Machuca o peito e faça uma viagem Quando escuta o folha suspirar Machuca o peito e faça uma viagem Quando escuta o folha suspirar Machuca o peito e faça uma viagem quando escuta o sol Obrigado.